Olá, a comissão parlamentar de inquérito que investiga possíveis favorecimentos de resultados em partidas do futebol maranhense deu continuidade às oitavas das testemunhas. Foram ouvidos Marcos Vinícius Garcês, filho do presidente do São José, Fran Cirlei Pereira, presidente do Cordino, Raimundo José Chagas Araújo, árbitro da Federação Maranhense de Futebol e Kevin Alisson Rubim Moraes, ex-jogador do São José. Próxima terça, a CPI volta a se reunir. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em regime de urgência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza o Governo do Estado a aderir ao plano de promoção do equilíbrio fiscal e ao programa de acompanhamento e transparência fiscal. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia Um Minuto fica por aqui. Até a próxima!